Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O Fonteiro Russo, comando Pentele, demite membro Unidade de Patrulhamento Fronteira, para desconfiar e facilitar o cidadão Sanoloura e Sinhida, a casa ilegal da Indonésia. Diretora Executivo Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Daniel Santos Hateten, precisa a investigação que o membro UPF-IDA nebe desconfiar e facilitar o cidadão Sanoloura e Sinhida, a casa ilegal da Indonésia. Doutor Daniel, para o resultado da investigação, a todos os indícios fortes que o membro refere e facilitar o cidadão Sanoloura e Sinhida, a casa ilegal da Indonésia, comando Pentele, tem que demite membro UPF-IDA, para desconfiar o público que o membro refere a DIAG, não respeita a instituição Pentele, além de nebe desconfiar o membro polícia Sira Seluk, atu-la-bele halo acto Hanesan. investigação, mas que rende-se forte, nem tem que, a casa ilegal da Indonésia, tem que pechar, depois que o demite, que era, depois anuncia para o público, que está, halo, e a Anesan Itabot halo, é a DIAG, no, La respeta, isso earsão Pentele. Então tem que, a Bob seria impechata, que demite imediata para o público, até o público, fazendo essa, falou assim, isso é, não maço a polícia Sira, mas até dentro, esse é, cometa, acto YesCl, Então, a seriedade é o que está acontecendo no Brasil. Agora, quando o controle da fronteira, o Estado do Timor-Leste deve ter uma força, mas não é um cidadão nacionalista, não é um cidadão, não é um problema. Então, caso de passagem ilegais, depende da consciência desse cidadão. Se cidadão é um cidadão, não é um passagem ilegal. Cidadão é um cidadão, se respeita a regra, não respeita a soberania. E a Lorongito Fulangne, superintendente e colidez pelo Hateten, membro da Unidade de Patrulhamento da Fronteira, submetendo o processo de investigação e a Secção de Justiça UPF. Também suspeitando o caso que facilita o cidadão na insanura da fronteira e a Saburay da Indonésia, e a Saburay do Lorongito Fulangne, mais ou menos do que tolo madrugada. Felicitas vozes, saibu dos santos, xiemen. e aí e aí e aí e aí